O novo Minecraft 1.21 trouxe pra gente novas novidades, por exemplo, um tatu que ganhou a última mob vote, novos cachorros adicionados recentemente agora, e um novo boss chamado Breezy. E o mais legal, uma nova arma que é a clava, ou mais conhecida como a marreta do zóio. Vou pegar minha marreta! E o meu objetivo nessa série é conseguir explorar tudo de novo na nova atualização, derrotar os três maiores bosses do Minecraft com a marreta do zóio e conseguir todos os mobs dessa nova atualização. Então, sejam todos bem-vindos a essa minissérie jogando Minecraft 1.21. É a primeira vez que eu tô jogando Minecraft 1.21, e uma coisa que eu percebi de diferente é que quando eu dou o ask aqui, ó, ele dá um blurzinho, olha que bonitinho, e a gente já deu muita sorte, porque eu nasci aqui no meio da vila. E a minha render tá bem pequena, deixa eu aumentar. Eu gosto de jogar com a render bem no talo. Uma outra coisa que também mudou nessas versões novas é que sumiu a terra do Minecraft. Cadê o fundo, véi? Nossa, eu dei muita sorte de nascer aqui na vila, véi, porque eu não preciso ir atrás de comida. Olha aí, já tô com um monte de pão. Caraca, véi, que muito doido que é isso aqui, véi. Olha só, tem uma caverna gigante ali, junto de um posto pillard. Caraca, a melhor seed do Minecraft. Mano, literalmente eu criei um mapa, véi, do zé, sem saber de seed nem nada, véi. Olha isso. Caraca, véi, já consegui aqui, ó, a picaretinha. Véi, eu não tô zoando, mano. Se vocês quiserem, a seed é isso aqui, ó. Tá aí a seed, ó, pra quem quiser, você vai nascer nessa vila e já vai ter diamantes. E é claro que eu não vou perder tempo, eu já fiz aqui minha picaretinha e eu já posso minerar. Eu também posso conseguir ferro aqui, ó, com os próprios arão golem. Só ver o tanto de pão que vai dar, véi. Vamos ver aqui. Meu Deus, meu Deus, melhor início de todos, véi. Mano, pior que eu achei muito bonito esse lugar. Eu nunca sobrevi em algo assim. Eu acho que eu vou fazer minha casa aqui na vila. Na verdade, eu vou aproveitar e fazer aqui nesse cantinho. A gente pode fazer uma escadaria descendo ali pra baixo e fazendo uma área de pesca. Também tem aquela caverna muito doida que eu quero explorar. Então eu quero viver por aqui. Bom, como eu sou muito doido e profissional no Minecraft, a primeira coisa que eu quero fazer também é explorar ali, ó, o posto Pillard. Deve ter comida e deve ter alguns minérios lá também. Eu tô tentando dar zoom, cara, mas não tem optifire, não tem nada nessa versão, então não tem zoom. Olha, inclusive tem cavalos, a gente pode tentar domar eles. Mas primeiro eu tenho que conseguir uma cela. A armadura eu já tenho. Ué, cadê os caras? Opa, tem um aqui. Ai, corre, eu só quero explorar, eu só quero explorar. Uh, uuuh. Não era aqui que tinha uns ally presos, véi? Não tem ally mais? Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Quase que eu sou... Eu vou trapar esses caras aqui e eles vão morrer sozinhos, véi. Olha lá. E aí, seus trouxas, valeu a pena me seguir pra vocês sentarem me matar? É, pessoal, os bichos morreram. Vamos voltar ali pra minha casa. E assim se inicia a primeira noite aqui no Minecraft 1.21. Ai, ai, segundo dia. Nada melhor do que a gente explorar uma caverna e conseguir muito mais minérios. E eu vou explorar essa caverna que eu tenho aqui perto da minha casa. E aqui é um lugarzinho bem bonito. Na verdade é duas cavernas, véi. Olha que doido. Três cavernas. Eita preula. Nossa senhora, o negócio é mó profundo. Temos alguns cobrezinhos. O quê? Velho. Agora que eu tô conseguindo fazer aqui a conquista de pegar pedra. E sendo que eu já tenho uma pequena de diamante, véi. Eu acho que eu tô indo rápido demais. Bom, eu queria minérios. E eu não tô muito afim de explorar essas cavernas porque eu tô sem armadura. Então eu acho que a minha melhor solução é tentar descer até lá na camada do diamante pra minerar direto o diamante. Olha, eu vou falar um negócio pra vocês. Faz muito tempo que eu não jogo survival de verdade nos mundos. Eita preula. Olha só. Já temos aqui o bioma do Arden, véi. Sendo que o meu objetivo é matar o Arden usando o martelão, que é a nova arma do Minecraft. É, pelo jeito eu acho que eu não vou poder minerar aqui, cara. Porque eu preciso descer mais baixo pra poder pegar diamante. Como eu tava falando, faz muito tempo que eu não jogo, tipo assim, no mundo de verdade, né. Mas questão de modpack, skyblock, né, eu já joguei bastante. Bom, tô bem fundo, tô na camada 53. E agora o meu objetivo é tentar gastar pelo menos essa picareta aqui de diamante em busca de novos diamantes. Talvez o suficiente pra eu conseguir fazer uma armadurinha nova. Ah, que droga, véi. Olha isso aqui. Por um lado é bom, mano, porque eu sei aonde encontrar um Arden, véi. Mas eu não consigo minerar direito. Já chamo aqui nosso primeiro diamante. Boa. Depois de quase um inventário inteiro de pedras, achei um pouco mais de diamantes. Agora vamos ver se vai vir bastante. É dos bons, cara. É dos bons. Mais um pouquinho de diamante. E eu acho que essa aqui é a minha última diamante. Porque a minha picareta já tá acabando e eu preciso subir. Ah, sério? Só um? Ah, não, véi. Esses blocos mó duros, véi. E se você me dera, vem só um diamantinho. Ah, não. Tem aqui, ó. Boa. Era uma armadilha. Nossa, aqui é a armadilha pra pegar bobo, véi. Tá vendo? Nunca desista, cara. Deixa eu só conferir. É, mano. Vamos subir, galera. Porque eu acho que a minha picareta não vai dar conta, não, véi. Deixa eu ver aqui. 155. Eu acho que dá pra me subir. Meu Deus do céu, véi. Olha onde que eu fui sair. Com certeza. Eu não tenho força suficiente pra derrotar um Arden, véi. Então vamos sair de fininho. Graçado que eu vou sair logo em cima de uma montanha, véi. Olha na camada que eu tô. 97. Sobrou 10% de durabilidade aqui, véi. E eu consigo me encontrar aqui graças ao posto Pillard. Gente, a mineração deu boa. Conseguimos aqui 21 diamante. Eu acho que eu consigo ficar full Dima com ele. Porém, não. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Vixe, como que eu vou descer daqui, véi? Vou fazer ferramentas básicas primeiro, né? Tudo de diamante certinho. O que sobrar eu faço a armadura. Eu também quero fazer um escudo. E aí a gente já pode começar a pensar na nossa mini base. Com os diamantes que eu coletei, eu consegui fazer um peitoral e uma caça de diamante. E eu também aproveitei pra fazer um machado e uma picareta nova. Tá aí, galera. Tomamos aqui, ó. Com a armadurinha boa. Deixa eu guardar essa picaretinha aqui, que depois eu posso recuperar ela. E eu acho que eu vou aproveitar esses próximos dias pra catar bastante madeira, mano. Eu acho que eu vou focar a minha base em ser uma base bem medieval de madeira. Mas eu não sei se eu quero tirar as árvores daqui, mano. Vai ficar meio feio. Então vamos pra um lugar um pouco mais distante. Tô com comida no inventário. E vamos catar aí muita madeira. Aí, pessoal. Consegui bastante madeira. E pra não ficar feio o mundo, eu vou replantar aqui, ó, algumas árvores. Eu acho que também nem vai nascer, porque eu tô longe, né? Preciso ficar um tempo aqui pra poder nascer. Mas a minha parte eu tô fazendo, hein? Tô fazendo a minha parte aqui, véi. Cara, pior que esse lugar é mó bonitinho, véi. Tem vários manibondos. Vem, eu nunca minei tanta madeira na minha vida de uma só vez, véi. Olha isso aqui. Meu Deus do céu. Mano, eu tava pensando aqui, véi. Eu não vi quase nada de vídeo sobre a nova atualização do Minecraft. Eu não sei como que faz pra mim chegar na nova dungeon. Então tá sendo tudo novo pra mim. E pra falar a verdade, eu acho que é a parte mais legal, cara. Porque como eu não sei de nada, vai ser as primeiras impressões. Nossa, pior que eu nasci num lugarzinho muito bom, cara. Olha isso aqui, véi. Tem filo, tem abelinhas, tem tudo. E eu vou matar essa nova, olha aqui, véi. Preciso de ferro. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Bom, eu queria começar a construir a minha casa. Porém, eu queria construir ela com madeira de pinheiro, véi. Será que tem alguma floresta de pinheiro aqui perto? Deixa eu só marcar aqui as coordenadas pra mim não se perder nesse lugarzinho. Olha, tem uma cabra aqui, véi. Eu posso fazer ela quebrar o chifre. Se eu não me engano, pra cabra quebrar o chifre, eu tenho que ficar na frente dela e ela vai bater na parede. Mas eu preciso bater nela, será? Vem cá, cabra. Eu acho que é isso, não é não? Ela ficou assustada. Bate em mim. Vem, cabrinha. Tá, eu só preciso ficar esperando ela me atacar. Em algum momento ela vai ficar brava comigo e ela vai querer dar uma chifrada em mim. Vem, cabrinha. Aqui, ó. Pra que vocês... Olha lá. Não. Calma. Eu acho que eu vou aumentar essa parede aqui pra ter mais chance dela bater o chifre. Eu também posso chamar a atenção dela com o trigo, ó. Tira o trigo da mão dela. Vai ficar brava comigo. Ai! Não deu tempo. Caraca, é muito rápido. Ela me deu uma chifrada. Filo da mãe. De novo, de novo. Vem aqui, vem aqui. Caraca, véi. Não deu tempo. É muito rápido. Opa. Strafe. Nossa senhora. Galera, pior que isso aqui é a primeira vez que eu tô pegando um chifre de cava também, mano. Eu nunca peguei no Minecraft. Vixe, aqui não dá tempo de desviar não, véi. Mostrando a comida pra ela e não tô dando, véi. Não sei como que ela não tá ficando brava. Depois eu descobri que pra cava quebrar o chifre, ela tem que bater em alguns blocos específicos, como um bloco de pedra lisa. Então eu coloquei pedra lisa e só foi esperar ela me dar uma chifrada de novo. Consegui! Nossa, que da hora, véi. Ainda que eu consigo conseguir um barulho mó da hora. Que? Ela ficou só com o chifre. Mas não, eu achei que... Eu achei que caía o chifre dela, então eu consegui pegar dois chifres na mesma cabra. Caraca, véi. Olha que lugarzinho bonito que eu encontrei aqui. É perto de onde eu cortei as árvores. Dá até pra ver as folhas lá, ó. Não desapareceu ainda. Nossa, pior que é mó bonitinho. Eu já consigo imaginar uma vila aqui perto do oceano. Nossa, esse lugar aqui me encantou, véi. Olha que bonitão esse vale. Depois de ter conseguido bastante madeira de pinheiro, eu resolvi me mudar de lugar. Até porque se eu quisesse expandir a minha base, eu teria que destruir a vila. Então eu achei melhor me mudar pra lá, até porque é muito mais bonito. Ó, tá decidido, galera. Eu quero fazer a minha bazinha bem aqui. E uma coisa que eu tava dando uma olhada, galera, que adicionou de novo nessa nova versão, é os blocos de tufo. Agora dá pra gente entalhar os blocos de tufo e fazer várias variações. Então, eu quero começar construindo a minha casa usando esse bloquinho novo. Deixa eu ver se eu encontro aqui uns blocos de tufo. Aí, pessoal, consegui aqui alguns tufos. Vamos ver. Olha só, mano. Adicionou aqui novas variações. Deixa eu testar aqui, galera. A primeira vez que eu tô vendo esses blocos, é a primeira vez que eu tô vendo tudo da atualização nova, né, véi? Vou fazer aqui um bloquinho de cada, fazer um tijolinho, pra nós ver com qual que a gente vai construir nossa casinha. Olha, mano. Tem até aqui, ó. Parede de tufo. É, pra falar a verdade, isso não é um bloco muito bonito nem nada, tá ligado? Eu vou usar eles aqui só pra gente poder usar blocos novos, mas sei lá, tá ligado? Eu prefiro outros blocos pra construção. E nesse caso, eu vou usar aqui, ó, os tijolos. Eu comecei a fazer a minha casa um pouco mais elevada do chão, até porque eu queria um degrauzinho pra entrar dentro de casa. Depois eu comecei a usar o bloco de tufo e eu achei muito legal essa textura de cima. Ela lembra muito o piso. E ela também tem uma profundidade, então olha só como ficou bem olhadinho esse piso aqui dentro de casa. Comecei a fazer as praias com madeira de bétula, depois eu fechei o telhado e assim ficou a nossa casinha. Ah, inclusive, olha só, galera, eu troquei aqui também, ó, por esse tufo. Eu achei que ficou bem legal, porque ele tem duas texturas, né? Tem a textura aqui de cima, que parece um piso, e a textura do lado. É, eu gostei como ficou, ficou bem diferente. Eu acho que eu vou ter que iluminar debaixo da minha casa, porque eu tô com medo de nascer aranha debaixo, véi. Eu esqueci de colocar a tocha. Bom, se eu quebrar esse bloquinho e colocar apenas uma tocha, eu acho que ela já dá o raio inteirinho de não nascer nenhum bicho, né? Nenhuma aranha aqui debaixo da minha casa. Bom, vamos organizar, galera, eu quero um baú só pra madeira e um baú só pra pedras. Cara, olha o que eu tô fazendo aqui, gente, eu coloquei minha caminha nesse cantinho, e eu acho que eu vou fazer um cômodo. A gente não costuma fazer muitos cômodos no Minecraft, né? Sempre é um lugarzão bem aberto, ó. Mas aqui eu vou fazer diferente. Vou fazer o meu cartinho aqui separado e a porta vai ser aqui. Aqui a gente pode fazer a cozinha, então vou colocar aqui as fornalhas. E ainda ficou o ambiente bem aberto, a gente pode colocar outras coisas aqui, sei lá. É que a gente não tem muita coisa ainda, mas tá ficando bem bonitinha a nossa casinha. Bom, como eu não tenho vidro ainda, eu vou colocar aqui, ó, cerca pra proteger. Depois eu posso trocar por vidro, mas se bem que não fica tão feio não, cara. Olha só que da hora, fica bem rústico. Ah, e eu nem mostrei pra vocês, mas a minha casa tem um segundo andar, olha só. Dá pra gente colocar aqui uns baúzinhos. Aqui eu não preciso de cerca. E a gente consegue ver o posto do Pillars daqui, véi, que doido. Aí, eu acabei nem mostrando, mas olha só, galera, eu peguei aqui um outro tipo de tubo talhado. E eu coloquei debaixo das janelas e também aqui na porta. Ficou legal, é como se fosse uma texturinha a mais aí pra nossa casa, então eu curti bastante esse novo piso, né? Esse novo bloco do Minecraft 1.21. Eu tava dando uma olhada, tem algumas ovelhas espalhadas por aqui. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou juntar elas, porque logo, logo o meu pão vai acabar. E aí a gente pode pegar essas ovelhas pra poder se alimentar delas, tá? Deixa eu pegar aqui um pouquinho de trigo, que eu não sei se eu tenho trigo não, véi. Eu acho que eu devo ter feito tudo pão. Ah, não, tem aqui, ó. Eu vou aproveitar e vou fazer também um cercado. Eu quero fazer esse cercadinho de ovelha bem do lado da minha casa, como se eu fosse um pastor. Pastor de ovelhas. Ah, tá lá, as primeiras ovelhinhas eu já vou começar a cruzar elas aqui. Vai nascer uma ovelha cinza. Olha que doido. Aí, galera, já tô começando aqui o meu rebanho de ovelhas. Eu tô pensando também em fazer uma plantação, cara. Deixa eu ver, onde que eu posso fazer uma plantaçãozinha de trigo, de batata. Se bem, é, se bem que eu tenho batata, eu consigo umas ali. Eu quero fazer o máximo de coisas legais no primeiro dia de sobrevivência. Quer dizer, primeiro dia não, né? Eu já tô aqui no dia 18. Quê? Como assim? Como assim que eu já tô no dia 18? Meu Deus! Mano, passou muito rápido, véi. Aí, pessoal, eu terminei de fazer minha plantaçãozinha e ela ficou muito bonita. Fazia muito tempo que eu não fazia esses pedregulhos aqui em volta de plantação. Se eu não me engano, eu fazia eles, véi. Bem no comecinho, quando eu comecei a jogar Minecraft, véi. Há 10 anos atrás. Eu acho bem legal que é como se fosse uma proteção aqui pras plantações. Esse rochedo aqui, né, véi? Ficou bonitinho. O quê? Ah, não, mano. A ovelha tá quebrando a minha plantação aqui, véi. Bom, eu acho que no próximo episódio, eu acho que eu vou me preparar, galera. Inclusive, eu tenho diamante suficiente pra me fazer uma armadurinha. Cadê? Vou fazer aqui, ó, um capacetinho e também uma bota. Ah, não dá pra fazer bota, só faltou dois diamantes. Eu vou me preparar porque no próximo episódio, a gente vai explorar a nova dungeon do Minecraft.